Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Boa tarde, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar mais uma vez na aula de informática sobre uma coisa que quase ninguém sabe como encontrar e é muito interessante também a gente saber que existe no computador. Então é a calculadora. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a calculadora e a gente vai entender um pouquinho como que funciona, como que a gente encontra a calculadora no computador, tudo bem? Então a calculadora do computador basicamente é idêntica à calculadora manual que a gente utiliza, que a gente compra na loja, que tem no celular, é igualzinha, tá bom? Tem as funções científicas também, tá bom, quarto ano? Então a gente agora vai aprender a como encontrar a calculadora, beleza? Então, pessoal, como nós estamos falando sobre a calculadora, esse é um vídeo onde eu vou estar explicando como achar a calculadora no computador. Então a gente clica aqui no botão do Windows, aqui, e a gente vai, se não tiver na janelinha, né? Se não tiver calculadora, a gente pode estar digitando nesse espaço aqui, tá bom? Calculadora. E a gente consegue achar, tá? Nessa janelinha calculadora. Logo vai aparecer a janela da calculadora, onde você pode estar fazendo suas contas. Então, o que que você vai fazer hoje? Você vai, nessas continhas, nessa armação que eu botei na folhinha, vocês vão utilizar essa calculadora do computador pra fazer as armações que eu coloquei na folhinha da atividade de hoje. Tudo bem, gente? Espero que todos estejam bem, desejo um ótimo dia e até semana que vem.